Ah, bom dia, bom dia rapaziada, mais um dia de velejo aqui na base 7, olha como está, caribe, pelinhas prontas, 16 aqui pronto, Everson preparando a máquina, Cadê, cadê o restante das bases, hein? Vamos pra água, né, vamos catar eles aí, vamos dar um festivado. Seu Luiz, aproveitando, que história é essa que o senhor pegou o barco e ia levar de carro? Seu Luiz, eu posso perder qualquer coisa nessa lagoa, menos o senhor, um guerreiro igual o senhor. Tô menos de um guerreiro, né? Pelo amor de Deus, seu Luiz, barco não cola com o Barlone não, negócio de carro. Bom, saindo aqui, saindo aqui de Figueira, velha montada, bucha armada, guardando aqui o Everson, estamos indo juntos, tá bom? Excelente! Música 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 Na Sandaba, sempre um espetáculo. Fala comigo! Tá ruim, né? Horrível! Música 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 Estamos aqui na praia do sudoeste, você já está negociando aqui para fazer preço para a gente, olha o nome do local aqui, é Kiosk Praia do Sul, quem vier velejando aí para a praia do sudoeste aqui ó, já vem aqui para a praia, é Kiosk Praia do Sul, Cerveja 7 reais! Pronto, saindo aqui da praia do sudoeste e indo em direção a Maçambaba, aqui do lado do Everson, enquanto isso está rolando o jogo do Brasil. Pô, está vindo de carro! Põe de volta! Seu joal